Carlos Spurgeon, o príncipe dos pregadores, 1834-1892. No período da Inquisição, na Espanha, sobre o reinado do imperador Carlos V, milhares de crentes foram queimados em praça pública ou enterrados vivos. O filho de Carlos V, Felipe II, em 1567, levou a perseguição aos Países Baixos, declarando que, ainda que lhe custasse mil vezes a sua própria vida, limparia todo o seu domínio do protestantismo. Antes da sua morte, gabava-se de ter mandado ao carrasco pelo menos 18 mil hereges. Ao começar esse reinado de terror nos Países Baixos, muitos milhares de crentes fugiram para a Inglaterra. Entre os que escaparam do concílio de sangue, encontrava-se a família Spurgeon. Na Inglaterra, contudo, o povo de Deus não estava completamente livre da perseguição, passando a maior parte do tempo sentado, por se achar fraco demais para se deitar. Os bisavós de Carlos eram crentes fervorosos e criaram os filhos na admoestação do Senhor. Seu avô paterno, depois de quase 50 anos de pastorado no mesmo lugar, podia dizer — Não passei nem uma hora triste com a minha igreja depois que assumi o cargo de pastor. O pai de Carlos, Tiago Spurgeon, era o amado pastor de Stenborn. Carlos, quando ainda criança, interessava-se pela leitura de O Peregrino, pela história dos mártires e por diversas obras de teologia. É impossível calcular a influência dessas obras sobre a sua vida. O que era precoce nas coisas espirituais vê-se no acontecimento que passamos a relatar. Com apenas cinco anos de idade, Carlos percebeu profundamente o cuidado do avô com relação ao procedimento de um dos membros da igreja, mais conhecido como Velho Rhodes. Certo dia, encontrando Rhodes em companhia de outros fumando e bebendo cerveja, a criança dirigiu-se a ele, dizendo — — Que fazes aqui, Elias? — O Velho Rhodes, arrependido, contou então ao seu pastor como a princípio se irou com o pequeno Carlos, mas por fim sentiu-se quebrantado. Desde aquele dia, o Velho Rhodes andou sempre perto do Salvador. Quando ainda em terra-idade, Carlos foi por Deus convencido do pecado. Durante alguns anos, sentia-se uma criatura sem esperança e sem conforto. visitava locais de culto uns após outros, sem, no entanto, conseguir saber como podia livrar-se do pecado. Então, aos quinze anos de idade, aumentou nele o desejo de ser salvo. E aumentou de tal forma que passou seis meses agonizando em oração. Nesse tempo, assistiu a um culto numa igreja em que o pregador não pudera comparecer por causa de uma grande tempestade de neve. Na ausência do pastor, um sapateiro se levantou para pregar às poucas pessoas presentes, e leu este texto. — Olhai para mim e sede salvos, todos os confins da terra. Isaías, capítulo 45, versículo 22. O sapateiro, inexperiente na arte de pregar, só fazia repetir a passagem e dizer — Não vos é necessário levantar um pé, nem um dedo. Não vos é necessário estudar no colégio para saber olhar, nem contribuir com mil libras. Olhai para mim, não para vós mesmos. Não há conforto em vós. Olhai para mim, suando grandes gotas de sangue. Olhai para mim, pendurado na cruz. Olhai para mim, morto e sepultado. Olhai para mim, ressuscitado. Olhai para mim, à direita de Deus. Em seguida, fitando os olhos em Carlos, disse — Moço, tu pareces ser miserável. Serás infeliz na vida e na morte, se não obedeceres. Então, gritou ainda mais — Moço, olha para Jesus! Olha agora! O rapaz olhou e continuou a olhar até que, por fim, um gozo indizível entrou na sua alma. O recém-salvo, ao perceber as constantes investidas do maligno, foi tomado pela aspiração de fazer todo o possível para receber o poder divino e, assim, frustrar a obra do inimigo do bem. Spurgeon, por exemplo, aproveitava todas as oportunidades para distribuir folhetos. Também entregava-se de todo o coração a ensinar na escola dominical, onde alcançou, de início, o amor dos alunos, e, por intermédio destes, a presença dos pais na escola. Com a idade de 16 anos, começou a pregar. Acerca desse fato, declarou — Quantas vezes me foi concedido o privilégio de pregar na cozinha da casa de um agricultor ou num celeiro? Alguns meses depois de pregar seu primeiro sermão, foi chamado a pastorear a igreja em Water Beach. Ao fim de dois anos, essa igreja de 40 membros passou a ter 100. Como o jovem pregador tinha o desejo de aperfeiçoar-se, o diretor de uma escola superior, de visita à cidade, na ocasião, marcou uma hora para tratar com ele acerca desse assunto. A criada que recebeu Carlos, porém, descuidou-se e acabou não chamando o professor, que saiu sem saber o que o moço esperava. Mais tarde, já na rua, Carlos, um tanto triste, ouviu uma voz dizer-lhe — Buscas grandes coisas para ti? — Não as busques. Foi então ali mesmo que abandonou a ideia de estudar naquele colégio, convencido de que Deus o dirigia para outras coisas. Não se deve concluir, contudo, que Carlos Spurgeon tenha desistido de se educar. Depois disso, ele aproveitou todos os momentos livres para estudar. Disse que alcançou fama de ser um dos homens mais instruídos de seu tempo. Spurgeon havia ministrado em Water Beach. Apenas durante dois anos, quando foi chamado a pregar na Park Street Chapel, em Londres. O local era inconveniente para os cultos e o templo, que tinha assentos para 1.200 pessoas. Era demasiado grande para a plateia. No entanto, havia ali um grupo de fiéis que nunca cessou de rogar a Deus por um glorioso avivamento. Esse fato é assim registrado nas palavras do próprio Spurgeon. No início, eu pregava somente a um punhado de ouvintes. Contudo, não me esqueço da insistência das suas orações. Às vezes, parecia que rogavam até verem realmente a presença do anjo do concerto, Cristo, querendo abençoá-los. Mais de uma vez, nos admiramos com a solenidade das orações até alcançarmos quietude, enquanto o poder do Senhor nos sobrevinha. Assim, desceu a benção. A casa se encheu de ouvintes e foram salvas dezenas de almas. Sob o ministério desse moço de 19 anos, a concorrência aumentou em poucos meses a ponto de o prédio não mais comportar as multidões. Centenas de ouvintes permaneciam na rua para aproveitar as migalhas que caíam do banquete que havia dentro da casa. Ficou resolvido que a Park Street Chapel seria reformada. Durante o tempo da obra, os cultos eram realizados em Exeter Hall, prédio com assentos para 4.500 pessoas. Ali, em menos de dois meses, a assistência era tão numerosa que as ruas durante os cultos se tornavam intransitáveis. Quando voltaram para Chapel, o problema, em vez de ter sido resolvido, ficou maior. 3.000 pessoas ocupavam o espaço preparado para 1.500. O dinheiro gasto, que alcançou uma elevada soma, fura desperdiçado. Tornou-se necessário voltar para o Exeter Hall, mas nem este auditório comportava mais o público presente. A igreja, então, tomou uma atitude espetacular. Alugou o Surrey Music Hall, o prédio mais amplo e imponente e magnífico de Londres, construído para diversões públicas. As notícias de que os cultos haviam passado do Exeter Hall para o Surrey Music Hall eletrificaram toda a cidade de Londres. O culto inaugural foi anunciado para a noite de 19 de outubro de 1856. Na tarde do dia marcado, milhares de pessoas para lá se dirigiram para achar assento. Quando, por fim, o culto começou, o prédio no qual cabiam 12.000 pessoas estava superlotado e havia mais 10.000 fora que não puderam entrar. No primeiro culto no Surrey Music Hall, notaram-se vestígios da perseguição que Spurgeon teria de encarar. Após a leitura das Escrituras, os inimigos da obra de Deus se levantaram, gritando, Fogo! Fogo! Apesar de todos os esforços de Spurgeon e de outros crentes, a grande massa de gente avoroçou-se e movimentou-se em pânico, de tal modo que sete pessoas morreram e 28 ficaram gravemente feridas. Depois que tudo serenou, acharam-se espalhados em toda a parte do prédio roupas de homens e senhoras, chapéus, mangas de vestidos, sapatos, pernas de calças, mangas e paletós, chales, etc. Objetos esses que as milhares de pessoas aflitas deixaram na luta para escapar do prédio. Spurgeon comportou-se com a maior calma durante todo o tempo da indescritível catástrofe. Mas depois, passou dias prostrado, sofrendo em consequência do tremendo choque. As notícias sobre as trágicas ocorrências durante o primeiro culto no Surrey Music Hall concorreram para aumentar o interesse pelos cultos, em vez de prejudicarem a obra. De um dia para outro, Spurgeon, o herói do sul de Londres, tornou-se um vulto de projeção mundial. Aceitou convites para pregar em cidades da Inglaterra, Escócia, Irlanda, Gales, Holanda e França. Pregava ao ar livre e nos maiores edifícios, em média, oito a doze vezes por semana. Nesse tempo, quando ainda moço, revelou como conseguia entender nas Escrituras os textos difíceis, isto é, simplesmente pedia a Deus. — Ó Senhor, mostra-me o sentido deste trecho! E acrescentou. É maravilhoso como o texto, duro como a pederneira, emite faíscas quando batido com o aço da oração. Quando mais velho, disse — Orar acerca das Escrituras é como pisar uvas no lagar, trilhar trigo na eira ou extrair ouro do minério. Acerca da vida familiar, Susana, a esposa de Spurgeon, assim escreveu — Fazíamos culto doméstico, quer hospedados em um rancho nas serras, quer num suntuoso quarto de hotel na cidade. E a bendita presença de Cristo, que muitos crentes dizem impossível alcançar, era para ele a atmosfera natural. Ele vivia e respirava nele. Antes de iniciar a construção do famoso templo em Londres, o Metropolitan Tabernacle, Spurgeon e alguns dos membros de sua igreja ajoelharam-se no terreno, entre as pilhas de materiais, e rogaram a Deus que não permitisse que trabalhador algum morresse ou ficasse ferido durante as obras. Deus respondeu maravilhosamente, não deixando acontecer qualquer acidente durante o tempo da construção do imponente edifício, que media 80 metros de comprimento, 28 de largura e 20 de altura. A igreja começou a edificar o tabernáculo com o alvo de liquidar todas as dívidas contraídas com a aquisição de materiais e pagar toda a mão de obra antes de findar a construção. Como de costume, pediram a Deus que os ajudasse a realizar esse desejo, e tudo foi pago antes do dia da inauguração. O Metropolitan Tabernacle foi acabado em março de 1861. Durante os 31 anos que se seguiram, uma média de 5 mil pessoas se congregava ali todos os domingos, pela manhã e à noite. De três em três meses, Spurgeon pedia aos que já haviam feito parte da assistência que se ausentassem. Eles o atendiam, mas mesmo assim, o tabernáculo era superlotado por outras pessoas das massas ainda não alcançadas pela mensagem. Durante certo período, pregou 300 vezes em 12 meses. O maior auditório do qual pregou foi no Crystal Palace, em Londres, em 7 de outubro de 1857. Havia exatamente 23.654 pessoas no auditório. Spurgeon esforçou-se tanto nessa ocasião, e o cansaço foi tal que, após o sermão da noite de quarta-feira, dormiu até a manhã de sexta-feira. Todavia, não se deve julgar que era somente no púlpito que a sua alma ardia pela salvação dos perdidos. Também se ocupava grandemente no evangelismo individual. Nesse sentido, citamos aqui o que certo crente disse a respeito dele. Tenho visto auditórios de 6.500 pessoas inteiramente levadas pelo fervor de Spurgeon, mas, ao lado de uma criança moribunda que ele levava a Cristo, achei-o mais sublime do que quando dominava o interesse da multidão. Parece impossível que tal pregador tivesse tempo para escrever. Entretanto, os livros da sua autoria constituem uma biblioteca de 135 tomos. Até hoje, não há obra mais rica de joias espirituais do que a tesouraria de Davi, sete volumes sobre os salmos, escritos por Spurgeon. Ele publicou tão grande número de sermões que, mesmo lendo um por dia, nem em dez anos o leitor os poderia ler todos. Muitos foram traduzidos em várias línguas e publicados nos jornais do mundo inteiro. Ele mesmo escrevia grande parte da matéria para seu jornal A Espada e a Colher. Título este, inspirado na história da construção dos muros de Jerusalém no tempo angustioso de Neemias. Além de pregar constantemente a grandes auditórios e de escrever tantos livros, esforçou-se em vários outros ramos de atividades. Inspirado pelo exemplo de George Miller, fundou e dirigiu o orfanato de Stockwell. Pediam a Deus e recebiam o necessário para levantar prédio após prédio e alimentar centenas de crianças desamparadas. Reconhecendo a necessidade de instruir os jovens chamados por Deus a proclamar o Evangelho e, assim, alcançar muito maior número de perdidos, fundou e dirigiu o Colégio dos Pastores. Esse trabalho foi marcado pela mesma fé em Deus demonstrada na obra de cuidar dos órfãos. Impressionado com a vasta circulação de literatura viciosa, formou uma junta de vendagem de livros evangélicos. Dezenas de vendedores foram sustentados e milhares de discursos feitos, além de muitas toneladas de escrituras e outros livros terem sido vendidos de casa em casa. Acerca de tão estupendo êxito na vida de Spurgeon, convém notar o seguinte. Nenhum dos seus antepassados alcançou fama. Sua voz podia pregar as maiores multidões, mas outros pregadores sem fama gozavam também da mesma voz. O príncipe dos pregadores era, antes de tudo, o príncipe de joelhos. Como Saulo de Tarso, também entrou no reino de Deus agonizando de joelhos. No caso de Spurgeon, essa angústia durou seis meses. Depois, assim aconteceu com Saulo. A oração fervorosa virou um hábito na sua vida. Aqueles que assistiam aos cultos, no grande Metropolitan Tabernacle, diziam que as orações eram a parte mais sublime dos cultos. Quando alguém perguntava a Spurgeon a explicação do poder na sua pregação, o príncipe de joelhos apontava para a loja que ficava sob o salão do Metropolitan Tabernacle, e dizia, Na sala que está embaixo, há trezentos crentes que sabem orar. Todas as vezes que prego, eles se reúnem ali para sustentar minhas mãos, orando e suplicando ininterruptamente. Na sala que está sob os nossos pés, é que se encontra a explicação do ministério dessas bênçãos. Spurgeon costumava dirigir-se aos alunos no colégio dos pastores desta forma. Permanecei na presença de Deus. Se o vosso fervor esfriar, não podereis orar bem no púlpito. Pior com a família, e ainda pior nos estudos, sozinhos. Se a alma se tornar magra, os ouvintes, sem saberem como ou porquê, acharão que vossas orações públicas têm pouco sabor. Ainda sobre a oração, sua esposa deu este testemunho. Ele dava muita importância à meia hora de oração que passava com Deus antes de começar o culto. Certo crente também escreveu a esse respeito. Sente-se, durante a sua oração pública, que ele é um homem de bastante força para levar nas mãos ungidas as orações de uma multidão. Isto é a ideia mais grandiosa de sacerdote entre Deus e os homens. Convicto do grande poder da oração, Spurgeon designou o mês de fevereiro de cada ano no Grande Tabernáculo para realizar a convenção anual e fazer súplicas por um avivamento na obra de Deus. Nessas ocasiões, passavam dias inteiros em jejum e oração, oração que se tornava mais e mais fervorosa. Não só sentiam a gloriosa presença do Espírito Santo nesses cultos, mas era-lhes aumentado o poder com frutos abundantes. Na sua autobiografia consta que, desde o começo do seu ministério em Londres, pessoas gravemente enfermas foram curadas em resposta às suas orações. A vida de Spurgeon não era vida egoísta e de interesse próprio. Juntamente com sua esposa, fez os maiores sacrifícios para colocar livros espirituais nas mãos de um grande número de pregadores pobres. E ambos contribuíam constantemente para o sustento das viúvas e órfãos. Recebiam grandes somas de dinheiro, mas davam tudo para o progresso da obra de Deus. Não buscava fama nem a honra de fundador de outra denominação, como muitos amigos esperavam. A sua pregação nunca foi feita para sua própria glória, porém, tinha como alvo levar os ouvintes a Deus através da mensagem da cruz. Considerava seus sermões como se fossem setas e dava todo o seu coração, empregava toda a sua força espiritual em produzir cada um deles. Pregava confiando no poder do Espírito Santo, empregando o que Deus lhe concedera para Carlos Haddon Spurgeon recebia o fogo do céu estudando a Bíblia, horas a fio, em comunhão com Deus. Cristo era o segredo do seu poder. Cristo era o centro de tudo para ele, sempre e unicamente Cristo. J.P. Freud disse Quando Spurgeon orava, parecia que Jesus estava em pé ao seu lado. As suas últimas palavras no leito de morte, dirigidas à sua esposa, foram — Ó querida, tenho desfrutado um tempo muito glorioso com meu Senhor. Ela, ao ver por fim que seu marido passaria para o outro lado, caiu de joelhos e, com lágrimas, exclamou — Ó bendito Senhor Jesus, eu te agradeço o tesouro que me emprestaste no decurso destes anos. Agora, Senhor, dá-me força e direção durante todo o futuro. Seis mil pessoas assistiram ao culto do funeral. No caixão, estava uma Bíblia aberta na passagem usada por Deus para convertê-lo. Olhai para mim e sede salvos todos os confins da terra. O cortejo fúnebre passou entre centenas de milhares de pessoas postadas em pé nas calçadas. Os homens descobriam-se a passagem do cortejo e as mulheres choravam. O túmulo simples do célebre Príncipe dos Pregadores no cemitério de Norwood testifica a verdadeira grandeza da sua vida. Ali estão gravadas estas humildes palavras. Aqui jaz o corpo de Carlos Haddon Spurgeon. Esperando o aparecimento do seu Senhor e Salvador, Jesus Cristo.